E aí galera, beleza? Eu sou o Nyx e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não deixe de dar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e se você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal. Não esqueça também de acessar o nosso site blog, lá você encontra muita informação sobre filmes, animes, jogos e muito mais. Eu me despeço por aqui e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Nex Games, eu sou o Nyx e galera, no vídeo de hoje a gente está continuando a nossa aventura aqui em Assassin's Creed Revelation. Galera, antes de continuar eu peço a ajuda de vocês aí com o like ou a sua inscrição, beleza? Dito isso galera, vamos continuar aqui nossa aventura. No vídeo anterior a gente ajudou aí os ciganos, eu consegui a espada de Vlad, que é bem mais forte do que a espada que a gente estava usando. Eu estou achando que essa espada aí vai fazer parte de um novo equipamento do Ezio, tá? Eu recuperei todos os meus, aliás, eu recrutei todos os meus aliados, assassinos. Então a gente está aí com o estoque cheio. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa missão. Lembrando que o mapa aí está tudo aberto, a influência templária acabou, e agora a gente só tem a missão da memória de Sofia, tá? A gente não tem mais missões aqui. Só está faltando um pontinho ali embaixo para me liberar. Aqui é o QG dos nossos amigos. Então é isso aí, feito isso, dito isso, a gente vai então entrar aqui na base dos assassinos e vamos continuar nossa missão. Muito bem, lembrando aí que Ezio está com a armadura, aliás, o roupão original dos assassinos, que é branca com vermelho. E não há mais nenhum equipamento para ser comprado. Então aqui é a nossa base. Ela é bem interessantezinha. Deixa eu dar uma explorada aqui. Os assassinos estão aí. Aqui é o nosso livro de bombas, tá? Isso aí vai ensinar a gente a fazer bomba e tudo mais. Mesmo livro que tem com Pili Reis. Aqui a gente tem dois baúzinhos, vamos abri-lo. Está na nossa casa, vamos abrir. Sal de pedra, se a gente não encontra em qualquer lugar. E cartucho de estopim, tá ok. Vários incensos aí, ó. O negócio deve estar fedendo. Ok, vamos avançando. Tem assassino para tudo quanto é lado. Todo mundo aí recrutado. Aqui é o mesmo esquema dos outros Assassin's Creed. Tudo que você compra fica aí guardadinho. Interessante. Aqui é a outra área do nosso QG. Aqui é onde fica a nossa armadura. Enquanto está tudo bem escasso. E aqui é para mandar aí os assassinos para missões, tá? Então eu vou aí mandar assassino para missão e eu volto em seguida. Ok, estou de volta. Já mandei todo mundo trabalhar. Todo mundo já foi aí em missão. Aqui por enquanto a gente não tem nada. E agora então, meu povo, é só interagir aqui, ó. The markings on this key are familiar. And the material, I have seen its kind before. Just like the Apple of Eden. Ancient technology from the first civilization. Masiaf, 1189, Altair aos 24 anos. O guardião do mentor. Vamos conhecer um pouquinho a história de Altair. Are you hurt? Broken foot. What is your name, brother? Altair, son of Umar. Umar, oh, yes. He was a fine man who lived as he died. His honor. Altair, we have been betrayed. The enemy has overrun the castle. You live. And Al-Mualim. Where is he? He was inside when the Crusaders broke through. We can do nothing for him now. Altair, we must fall back. When I close the castle gate, flanked the Crusaders in the village and drive them into the canyon. You don't stand a chance. Abbas, no mistakes. Beleza, então aqui a gente vai jogar com o Altair. Olha só, caraca, velho. Altair, hein. Chirou, mano. Vamos matar uma galerinha aqui. Tem arqueiro lá em cima? Vamos lá. Ele vai invitar o galerinha lá em cima. Vem, coloque ele abaixo! Ah, agora você está! Jogando com Altaïr Ibn Al-Ahat. Muito bom, cara. Muito bom. Vocês dão conta, né? Posso ir subindo, né? O que é isso? O que é isso? Não! 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 Só sobrou aquele lá. Vocês dão conta desse? Ou eu vou ter que matar? Ah! Eu quero que eu venha a matar. Você quer que eu venha a matar? Olha a cabeçada. Olha a cabeçada templária. Cara, tem muito guarda. Vamos avançando. Oh, meu Deus! Eu o vejo! Outro passo e seu mentor morre! O que é isso? Você não vai deixar esse lugar vivo, traitor. Não! Você não entende. Eu não sou traitor. O que é isso? 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 Mas ainda você não diz nada. Eu estou surpreso. Você me ensinou muitas coisas, Dalmo Aline, mas a paciência não foi uma dessas. Falta agora, ou eu vou cortar a sua mão que você não pode falar mais! Aí, chegamos. Beleza. Você colocou muita confiança no coração dos homens, Altair. Os templos sabem a verdade. Humanos são fortes, base e pesquisadores. Não. O creio é evidente ao contrário. Talvez eu não sei o suficiente para entender, mas eu perguntei o contrário. Eu perguntei o contrário. Você ofereceu a chance de salvar sua dignidade. Por que? Por que? No homem pode passar de este mundo sem saber de alguma coisa. Mas ele assuniu a sua graça. Como é o seu direito. Altair, eu assisti você de um garoto a um homem em tão curto. E me engano, me engano, me engano. Eu me engano. Eu me engano. Eu não conheço ele bem como um pai. Ele foi um assassino, above tudo. Você, também, foi criado em esta ordem. Você não esquece? Como eu esquece a única vida que eu conheço? Você pode encontrar um caminho em tempo. E vai para você escolher o caminho que você prefer. Vem, meu garoto. E prepara sua escada. Esta batalha ainda não é uma. Angéia Doce Beleza. Então a gente completou aí uma partezinha de Altair. Olha a roupa dele. Ele é bem diferente de Ezio, né? Interessante. Cada chave vai mostrar um pouquinho aí do passado de Altair. São cinco chaves. A gente tem uma. Os Templários tem outra. E faltam mais três. Beleza, feito isso a gente completou uma parte Então agora a gente vai dar o fora Aqui são as armaduras, beleza Galera, vamos dar o fora então A gente pode sair aqui mesmo Provavelmente a gente vai pegar uma barca Para algum lugar ali E a gente vai continuando aí Vamos finalizando Revelation, galera Último da saga de Ezio Ok, lado bom das coisas A gente está aqui bem pertinho de um médico Ao qual eu já vou comprar aqui E liberar mais uma base É bom que a gente vai ganhando mais um pouquinho de dinheiro A cada 20 minutos 5.775 É a quantidade exata De dinheiro que a gente recebe A cada 20 minutos Também tem aí a galera do Dos assassinos, né Que a gente vai conseguindo aí um dinheirinho também Então show de bola Aqui a gente só vai seguir Vamos por aqui mesmo Vamos embora Beleza, a gente vai lá na barca mesmo Chegamos Um de seus assassinos Conseguiu mais informações Sobre o homem conhecido como O Sentinela Está na hora de cuidar Desse traidor Show, vamos lá Any news of the traitor of Ali Have you found him? He found us, Mintul Two of our brothers kidnapped from this den earlier today Now Ali is demanding that we hand over our property to the Templars No Do not negotiate with men who use hostages as leverage We hunt them down And we eliminate them Then we should split up and search Galata now We have little time to waste Beleza, vamos se separar E procurar aí Os nossos aliados Vamos de lâmina oculta e vambora Ok, tá cheio de inimigo aqui Mas a gente dá um jeito Ah, eu odeio isso, cara Eu odeio Esses bug doido, viu só, na hora de pular Que saco Um pulo perfeito e ele agarrou na parede Ah Que legal E eu quase morri, né Vou colocar minha espadinha aqui de novo Acho que dá tempo de eu tentar recuperar algum item aqui Vai lá, garoto, mete pé Mete o pé E agora a gente vai lá pro segundo Espero que eu consiga matar ele de boa Show de bola, vamos lá Pô, que loucura, velho Ai, que loucura Deixa eu ver se eu consigo brincar aqui primeiro Olha, tem uma guarda ali Ai, que saco Dois O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu candidato a você? Mentor, esquece-me Você chegou por uma rusa Ele me capturou para me tirar assassinos Sai de nossa construção Ele vai estar no seu caminho lá agora Beleza, até que a isca bem funciona. Interessante. Beleza, enquanto vocês tentam me capturar eu vou meter no pé. Tem um cara tentando invadir nossa base, não acredito. Vambora. Acelerar pra lá. Defender nossa base, o nosso quartel general. Tamo quase, tamo quase. Já tem batalha ali, já. Ok, vamos matando a galera. Vamos matando a galera. Vem então, vem. Vem. Você tem bala? Gastei três balas ali atrás. Tá bom, me deu uma, tá bom. Ok, vamos lá. Vamos seguir o sentinela. E vamos matá-lo. A gente só tem que seguir, porque ele vai correr mais que nós mesmo. Pronto, tudo faz parte do script. Once your creed was as vital to me as air and water, but when the Turks marched into Wallachia and you assassins did nothing to stop it, how could I continue to believe? If a man's philosophy does not let him protect his people, his home, and his family, what good can it do for the world? peace be with you. Ok, liberamos aí. Concluímos mais um, uma parte aqui em Revelation. Conquista, meu protegido. Memória, sequência 3 concluída. Eu queria catar, mas não vai dar. Claudia, eu estou agora em posse de uma de uma de Márcia de Márcia. E melhor ainda, eu descobri um mapa encodado com signos e símbolos que eu acredito irá me para as restas de Márcia. Its full meaning é um mistério para mim, mas eu estou orgulho de ter encontrado uma mulher venetíana willing para me decifirá-la. Eu devo não overstate meus sucessos. Os templos ainda estão holdem um key hostage, e se eu procurar eu vou precisar mais ajuda que as assassins podem me Se eu conseguir me me em o ottoman court, meu acesso a o 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 seqüência 4 galera a guerra em civil Ainda bem que a gente já liberou o mapa a gente está bem adiantado Deixa eu ver se apareceu alguma coisa para a gente fazer Beleza, a memória de Sofia está aqui E nada mais Show de bola Vamos continuar aqui então Já já eu tenho que mandar os assassinos trabalharem A pleasant surprise Ezio We should trade stories if I am not dead by this time tomorrow Is there a chance of that We learned that the Byzantines are planning to infiltrate Topkapo palace now that Prince Suleiman has returned from his hajj If they do strike it will be tonight at a cultural exposition the prince has organized So what is our plan Kardashim this is not your fight no need to snare yourself in the Ottoman affairs the Byzantines found a key beneath Topkapo palace and I would like to know how it's you we want to protect our Shehzade not interrogate him trust me Yusuf just tell me where to go Topkapo's main gate we plan to dress as entertainers and walk right in I will find the disguise and meet you there So we have to protect a príncipe the Templars plan attack the family real otomana junte Yusuf protege os otomanos and gain a confiança deles So it's what we are going to do now we can get to get to protect the real let's go let's matar essa galera que eu não quero ninguém correndo por aí só nós vamos 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 Ah, que droga! Olha só onde eu caí, cara! Ai, não acredito! Aezio caiu, galera. Ficou pra trás. Aezio, era pra fazer isso mesmo, pular aí. Deixa eu te contar, hein. Não pode ver um feno que já sai pulando. Minstrel's from Italia. I am going to enjoy this. Find thy wound! Aezio! 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 Aezio, nobre senhor! Deixe seu mar não estar em... Hehehe, a gente vai passar atrás dos guardas mesmo, né? Então tá bom. Esses guardas são chatos, velho. Eles atiram e batem e olha só um fogo. E agora? Agora é que são elas. Vamos. 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 Tochire. Vamos. Quero que MANUHus, pago им tem um. Olha só umAnur. Reino. Nemene escutar sobre e tem todas as armas cadenas e strixais. Sim paninski. Tem jeito. Ah, os caras saem do meio do mato, enquanto você tem que se virar, hein? Eu vejo ridículo. Eu me sinto ridículo. Os homens que podem nos conspicá-los nessa roupa. Você está armado? Mestre Ledil! Você marcou os desafios e nós os tiramos. Você sabe como jogar essa coisa? Eu aprendi um pouco de coragem quando eu era jovem. Quando você nunca era jovem? É um palácio. Esse palácio está aberto para o público. Vá para e começar a caminhar. Desculpe, bom senor. Nós somos esse noite. Algum velho que pode levar um instrumento ao lado. Vá para! Você está como um fantástico. Eu soube aqui. Você parece um buraco que se está desilinhado. Mas você que se tivesse que me do que virar, você que se desilinhou e me milagre. Eu... Você parece um buraco. Você que se senta e me sorpreendeu. Eu falo. Você que senta e me sorpreendeu. Há, quem está me rindo? Eu... Há, quem está mesmo? Há, quem está? E?" Há, quem está? Eu... Há, quem está você? E aí, valeu! Olha lá, eles matam o cara tão fácil, tão fácil, mataram, botaram o cara sentado lá, e já era, tiramos onda. Beleza, vamos achar aqui mais um, a gente vai andando aqui de boa, bonitinho, olha só, ninguém vê, jogando a mulher dentro do poço, olha, muita doideira, ninguém viu isso, tá de boa. Esse quarto está claro, mas eu não vejo o Prince Suleiman, seguem-me. Beleza, vamos nessa, vamos lá pro nosso objetivo, eu vou na frente que o nosso tempo tá rolando. Tchau. 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 Então aquele garoto que a gente encontrou no navio era um sultão, olha só que legal. Ah, beleza, tem que chamar a atenção da galera tocando o instrumento, beleza. Vamos ver se a gente acha mais alguém aqui. Primeiro eu tenho que ver pra onde ele vai, né? Quando ele vai, né? Quando ele vai, né? Tchau. Quem acha que o homenagem é esse? A gente se vê, né? A gente vai, né? A gente vai, né? É isso. Quem acha que o homenagem é esse? O homenagem é o homenagem. É isso que a gente não tem, né? É isso, óh, óh, óh. Tá, é isso, é esse disso. Tem mais, galera? Opa, tem mais! Vamos lá! Mais alguém? Mais alguém? Acabou. Falta mais um. Onde você vai, meu amigo? E agora eu não estou encontrando ninguém. Antes que Rodrigo era o Papa, ele era um homem de vices. E uma vez que ele ganhou o rei do Espírito Santo, ele ganhou os preços dos vices. Estou vestido como um jester. É maravilhoso ver você aqui. Acho que agora foi. Matamos todo mundo. Dê sua família, maridões. Suicast-ju! Suicast-ju! Clear the courtyard! Cezadei Suleiman, take cover! Follow them! Não adiantou nada. Que droga! Cezadei Suleiman, take cover! Amor! Não adiantou nada. Não adiantou nada. A governor, too. Is there anything you do not do? I do not talk to strangers. I am Suleiman. Etchew, auditore. Shazaden, are you injured? Who is your captain, soldier? Tarek Balete. He is away on an errand. Clear this body and send the guests home. Then summon Tarek to the Divan. Bas-os-t-ne, Shazaden. Tarek Balete is a captain in the Janissary Corps. The Sultan is elite soldiering. They guard the Sultan, but not his family. Not very well, evidently. Etchew, do you have some time to spare? I would like your opinion on something. I will, once I change out of these rags. Guzel, meet me when you are ready. Beleza, galera. Então, com o salvamento de um príncipe, a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de dar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal. E não esqueçam de acessar a descrição do vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo com a continuação de Assassin's Creed Revelation. Um grande abraço a todos e a gente se vê.